Ah, mas vocês são homens ou saco de pipoca? Empurra essa porra aí. Porra, a gente acabou aqui de conhecer agora o mascote do Leão, velho. Boa, você tirou uma foto com ele ainda. A gente foi realizada, agora você tirou uma foto no pica-pau. A gente respeitou o mascote, o mascote respeitou nós. A gente já vai embora, você está falando doido aqui sem mulher, você sabe isso? Boa, o zoom dessa câmera é massa, velho. Olha a cara de mão do garoto, velho. Boa, a gente checa aquela braça. Queria dar um depoimento aqui. Eu tenho uma ex-namorada. Sei aí, né, porra. Acabei de saber através de amigos aqui. Os caras disseram que essa ex-namorada falou que eu era adepto do uso de fio terra. E assim, eu não sei como agir em relação a isso, cara. Porque a pessoa faz isso com outra, velho. E tem prints aqui que me incriminam em relação a essa suposta prática. Olha o que mulher faz com a vida do cara, velho. Quer dizer, eu estou inocente, trocando ideia com os caras e os caras achando que eu sou adepto de fio terra. Tá bonito isso, brother? Você sabe quem é você que eu estou falando. Tá bonito isso, né, fulana? Fulana! Fulana! Você traiu o movimento punk, velho. Ô, mas você sabe que eu tenho uma câmera na mão. E que eu tenho um segredo seu que eu posso estarrar pra... Quantas pessoas a gente tem nas nossas redes, Paulo? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Você sabe que eu tenho um alcance de 100 mil pessoas pra poder fuder com a sua vida, cara? Ô, men, pare com isso. Amarra meu cadar sem namarrar. Brincadeira não tem limite. Eu não vou amarrar, não. Eu quero que eu amarrar. Ô, men, se você não amarrar meu cadar, depoimento dos polêmicos... Eu vou começar a falar, Michel. Eu vou postar, Michel. Michel! Michel! Eu vou falar, Michel. Eu vou falar. Passa aí, men. Pera aí, vai. Me peça desculpa aí, Michel. Desculpa, Abinho. É sim, me peço na moral, tá ligado ou não? É meu parceiro. Torcedora do Bahia. Caralho, vai também se ocupar. Torcedora do Bahia. Tô camisa do Vitória. Casal chiclete. Porra, minha cerveja é desgraça. O que foi o Malek, sabe? Laranja. Massa. Hoje eu vou mandar o vó, se eu vou dar pra mim, chão. Pode ser um B, essa, men. Meu cigarro aqui, tá ligado. Laranja. Passa pra caralho, se eu for. Ô, Thalita, eu queria dizer, eu queria dizer que eu tô emocionado até hoje, naquele dia que você representou a Alarica com a gente. Sério mesmo. Mas eu pensei, ó, agora, pra você ficar, ó. Ó, uma estrelinha aqui. Tocando a estrela. Pera aí, desclama! A pista tá uma rua, tá uma rua. Pum, vai te levando a pista na baica, véi. Ó, baixa de bola, jogo rápido. Filme favorito de Paulinho. Quem vai ficar com o Poli? Falei, briga da luta. Prática favorita de Paulinho. Poligamia. Pô, rapaz, você quer dizer uma pelada? Videogame favorito de Paulinho? Polistecho. Polistecho. Você não tomou corno, você fez a pessoa dar corno. Rapaz, mim, essa parada é polêmica. A novinha, meu Deus, é o juízo. Tomou, mas já ficou louco. Eita puta. Cadê Felipe, brother? Felipe não considerou, mas o tio considerou aqui. E aí, tio, você é Bahia ou você é Vitória? Eu sou os dois. Hum, é Bahia, é Bahia, é Bahia. Você que vai dizer, você é Bahia ou Vitória? Eu sou o Bavi, meu filho, eu sou um sonho. Rapaz, eu tava ali agora. Como você, meu amor, qual que é isso? Tava nos esperando nos invadir o jogo todo. Apaixonei, irmão, apaixonei. Sério mesmo? A paixão me pegou. Porra, habilidade, ó. Cadê, meu? Joga o Mortal aí na bike, ó. Cupido é foda. Vamos que vamos aí, vamos vendo o que vai dar, né? Bom bebê, meu, antes embriagado do que iludido. É verdade, irmão, é verdade. Fazendo propaganda gratuita pra escola aqui, ó. Você vai perceber que os programas invertem a câmera pra não aparecer a propaganda? Como se a gente fosse puta de não saber? Que louco, ninguém vai saber que é escola. Viu o Buzu na história da velha, atrás do lado da gente. Aí eu ultrapassei, né, meu? Tava na gente e passou. Do lado do Buzu, Michel grita. Seu atrasalado, da desgraça. O cara começou a apanhar atrás da gente, Paulinho. O cara veio parecendo a Cristina, o carro assassino atrás da gente. Em plena estrada velha do aeroporto, brother. Às 1h da manhã. Ô, Michel, por que você não morre? Tchau. Vou dar um... Vou dar um 360 aqui em você. Você não consegue nem puta. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha a puta. Ó, a GoPro faz isso, Michel? A GoPro faz isso? Eu tô pegando o escudo do Vitória ali, ó. Pera aí, porra. No cu da GoPro, se vocês quiserem adotar um gato, eu tô aí presente. Também tô querendo a namorada pro dia 12. A gente vai passar sozinho, vocês já sabem disso, né? Passa nós três abraçadinhos. Rapaz, é a última namorada que eu tive. Sai espalhando, então vai de Quilterra. Desgraçada. Meia-noite. Noite e meia. Três, quatro, cinco da manhã. Rapaz, minha barba tá mais cheia. Eu tô achando que o minoxidil tá começando a funfar. É, bro. Olhei pra sua barba, tá da hora mesmo, bro. Quem é, Rafael, ué? Pô, Rafael é brother. É o dezoito, cara. É o dezoito. Rafael é brother. Só Silas quer pau no cu. Chifla. Cadê Silas, velho? Que eu nunca mais vi no estádio, men. Mas que o Vitória ganhou no Corinthians, que ele é um misto, filha da puta, ele sumiu do estádio, velho. Pô, que da hora, bicho. Já girando, 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 girando. Caralho, eu fiquei tonto, brother. Ó o bico de Adelson. Eu sosseguei. Pô, brother, não vou mentir pra você, não. Tá ficando chato já todo dia que eu ouviu ficar acerrando os outros, velho. Patrocina nóis, Scott. Patrocina nóis pra nós ter dinheiro. Nós ter dinheiro pra gastar aqui no pós-jogo, no pré-jogo, pra não precisar estar acerrando os outros, que é feio isso, velho. Vai empurrar, vamos empurrar, vamos empurrar. Vamos empurrar. Tá parecendo um pequeno Nissan Shy, hein. Bota ali, ajuda aí, velho. Vai ficar só olhando, hein. Bora, força, vocês são homem o que, velho. É tipo o Roderick Wee. Acho que tá suave final de semana. Mas vou por aqui pela... O cara tá pedindo caramba pro senhor, tio? Não deu não, cara é traficante. Beleza, a ponte vai chegar aí depois. É que eu liguei o som, velho, no primeiro tempo. Deixa o som ligado. Olha que coisa bonita, o queijinho assando. Quem vai que pediu queijo, hein? Vou serrar logo.